Pessoal, agora vamos falar sobre o exercício de coordenação motora, tá? Então, temos três apostilas, são vários exercícios, inclusive depois pode estar pintando com uma tinta branca aqui. Temos vários exercícios, ó. A parte de numeração, horizontal, vertical, circunferências, quadrado. Ó, temos esse pentagrama aqui, vários tipos de exercícios, o alfabeto, então pra poder estar te capacitando, pra você poder estar fazendo escritas, né, com esses aerógrafos aqui da Wimpel, ok?